Moçambique é um país que fica na África Oriental, existe lá um partido que basicamente é gêmeo siamese do MPLA Se você quiser saber mais sobre esse assunto é só pesquisar e ficar até o final do vídeo Porque a gente vai ver aqui um reto do canal BuVlogs Vou dar o meu comentário ao longo do vídeo e realmente vou fazer também um vídeo Fazendo algumas comparações que vocês vão achar muito interessante no canal 41 Pra quem não sabe e pra quem quiser sempre me acompanhar, eu tô mais no canal 41 Todos os dias lá tem vídeo de comentários, falou? É isso aí, vamos lá ver esse reto do canal BuVlogs Moçambique está em chamas, a fúria do povo moçambicano começou e assim estão as ruas Cara, realmente as ruas de Moçambique ficaram paralisadas desde o dia 20 Ficaram paralisadas desde o dia 21 Carros militares na estrada É exatamente o que aconteceu aqui em Angola Não pode esperar Procura um lugar, se esconde Tem chamas, a mina, eu comecei a subir agora Mas é muito pra falar pra vocês Ah, o link original do vídeo está aqui na descrição Pode ser anunciado o resultado Várias ruas estão fechadas Só pra vocês terem ideia, eu estou no meio da principal avenida de Moçambique Na verdade, a estrada é número 1 Não tem carro circulando aqui, se encontram um que sai dos becos como aquele A polícia está mandando parar lá atrás, está mandando parar todos os carros E lá à frente manifestações Depois vocês vão falar quem venceu Porque o povo está paralisado tudo hoje Está paralisado tudo Vocês aceitem esse resultado? Ninguém aceita o resultado Essa CNN Essa CNN Essa CNN Essa CNN corrupta Pronto É a mesma que vendeu as eleições aqui em Angola E nos outros países africanos Já tem fogueira aqui em frente É, enfim É, enfim É, enfim A gente quer morrer aqui A situação não é de andar ao circular fazer chapa hoje aqui É, a situação não está nada boa É, o que está falando Olha, tá aqui a bliche Tá aqui, mano do céu Vamos até lá Ali na frente, assim Beter da polícia O povo saiu às ruas hoje sem medo Protestando Tem muita gente vindo de vários lugares diferentes Não tem ônibus Não tem nada Se você ver, várias pessoas vindo de várias... A pé, a pé A pé, a pé, a pé Pra vocês terem uma ideia É no meu bar, hoje nem saímos pra cidade, não Estamos no nosso bairro E já está em chamas Vemos que ir pra longe Onde estiver, está-se a manifestar Onde se estiver Isso é o que se chama manifestação Manifestação nacional Não precisa de uma concentração assim obrigatória e tal Estou a pegar, estou a pegar tudo Olha os postos aqui estão vandalizados Olha aqui, temos uma metralhadora Não, isso é a metralhadora Não, isso é a metralhadora Isso é lança, 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 lança homogênea Tem crianças até nessa manifestação Estão a andar até com canjo, meu Até canjo Estou a pegar tudo A primeira mão aqui, tudo Com canjo, olha aí Em algum momento eu vou ter que procurar um esconderijo aqui Porque os caras aqui já não vêm com canjo lacrimogêneo Que é bala de retas Mas eu não acho que esses canjos teriam chance com a população Esse é o primeiro dia depois dos dois dias Que falaram que haverá mais manifestações Esse é o primeiro dia E foram anunciados os resultados Então o povo não aceita os resultados Foi às ruas E eles começaram a colocar polícia de intervenção rápida Que vem com canjo, gás lacrimogêneo Saia, saia, tanto é tiro Tanto é tiro Saia, saia, saia Tem outro vindo Aqui ele já está das cidades e dispararam, viram? É, aquele é tiro aqui ali Não, 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 não Tem a ouvir O povo está a fugir Tem de fugir Não pode esperar A situação Procura um lugar Se esconde passaram já passaram e são muitos vão até outro bairro nossa para a sensação nossa estamos a viver aqui estamos a viver filho e eles já passaram e vai ter mais de cinco viaturas olha vídeo sem edição vou mostrar lá ainda já foram né e foram para o outro sentem-se cheiro de galha que lançaram muito lá e eles acertam o caminho de um lugar onde tem mais gente sendo manifestado fazendo manifestação essa essa questão das eleições de moçambique tá tão perigosa que mataram até alguns advogados do opositor que realmente venceu as eleições com provas pediu ajuda da União da União Europeia mas a União Europeia de agora e vieram alguns dizendo que não nós reconhecemos a vitória da Freire Ibo e tal mas até agora Qual é a decisão que eles tomaram Qual é a medida que eles estão a tomar e lá lançaram gás lá tem muita gente andando não tem não tem ônibus tchau Um pouco, volta colocaram o pistachro. Colocaram pedras de novo, sacaram pedras. Os carros estão a andar fora do asfalto até para evitar estragar os pneus. Os carros estão a andar fora do asfalto até para evitar estragar os pneus. Não pode circular e não pode porque cercaram tudo. Essa rua é bonita, olhando bem. Essa rua é bonita, essa avenida, aliás, é bonita. Calçadão, estrada de duas faixas. Fica ao lado da praia, né? Eu acho que ao longo do vídeo é o mesmo assim. Não sei se são balas de verdade, mas o que soou foi que sim, foram balas verdadeiras mesmo. Não, gás lecumogênico, o som era bem alto. Eu estou filmando tudo o que está acontecendo. O Keylor e o Miro, hoje eles estão com muito medo, não saíram. Mas olha, eu estou enfrentando isso. Agora deixa eu puxar um pouco de ar. Só está vindo. Está vindo outro cara. Está vindo outro cara. Aquele lado lá. Lá sim. Olha aí. Aquele cara da polícia. Ele que estava dando tiro. E tem alguns policiais aqui. Aquele lá. Vai ver. Algumas estão escurrando. Estão a parar tudo. A própria polícia está a parar. Alguns caras, olha aí. Está parando alguns caras para não passar. Que não tem como passar. A polícia tem proteção. Não está contra o povo hoje. Não está contra o povo. Pelo menos nosso bairro. Dá vir bater! Dá vir bater! E no outro lado está virou um cara. Desconfia aquele cara estranho lá! Está virou um cara estranho. E a polícia está do outro lado. E esse lá está vir bater! Entra nas ruas. Entra nas ruas. Entra nas ruas! Não fica na rua. Está vir! Está vir bater! Eles não vão sentar um louco a ponta dentro da minha chuva, né? Dino! Cuidado! 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 Estão ali os macacos? Estão ali. Estão ali os macacos. Cara, existe um tipo de ódio crescente para países como Angola e Moçambique e para os servidores públicos, né? Na função da segurança, como por exemplo, bombeiros, policiais, militares, alguns militares na real. Porque no tempo de manifestações, são mobilizados todo tipo de segurança. Todo tipo de serviço de segurança do país. São mobilizados. Então você consegue ver todo indivíduo que, mesmo vivendo na precariedade, as suas famílias vivendo na precariedade, o país não avançando, mesmo ele sabendo da verdade, mesmo assim ainda ele continua seguindo as suas obrigações, que é servir o país. Mas quando estamos a falar de servir o país, não é servir sobre os interesses de um certo grupo, né? Em países mais livres, normalmente até a própria polícia defende a Constituição. Quando a polícia vai contra os cidadãos, vai contra a população civil, a gente consegue observar que está sendo atropelada a própria Constituição. Porque eu acredito que toda a Constituição do mundo obriga que as forças de intervenção rápida, os policiais, os militares, devem proteger a nação. Sobre circunstância alguma, uma manifestação é atentada ao poder executivo. Não, não é. Então porquê que estão a fazer mobilidades de arsenais militares? Porquê, rapaz? E já saíram para atirar os pneus. Saíram para atirar os pneus. Mas eles são burros, esquecem que passam daqui e as pessoas vão tirar novamente os pneus. Está vivo, Beto? Está aqui no outro lado. Está vivo, Beto? Está vivo, Beto? Está cansado. Está correndo muito. Pausa. Eles ainda estão ali. Mas o povo ainda quer ir para ele. Mas, bom! Tem que puxar fôlego. Olha aqui, olha aqui. Eu estou a mostrar para vocês. Apesar de eu não segurar nada, não estou a vandalizar nada. Só estou a mostrar o que está a acontecer. E eu tenho que estar lá na estrada para mostrar tudo. Está ali o Beto passou. Acabou de passar o Beto. Acabou de passar o Beto. E aí, era a escolta. É reportagem. Força de intervenção rápida. Vai ver aí o Miramar. Ali, olha lá. São verdores. Nossa. Os mozambicos vivem filhos. Nossa. Mas eles não conseguem perceber que o povo não está a aceitar isso. E aí, olha lá. Sinal verde. Vou lá filmar. Mostrar de novo. Olha. Cara, teve vibra. Para falar que já foram. Vamos fazer queimar de pneus? Voltar para a rua para acender novamente. Agora já querem acender. E o carro. Os carros da polícia, assim como o BTR. Estão daquele lado lá. Lá assim, ó. Olha, essa aqui é militar. Isso deve ser fuzileiro, essa aqui. Está naquele lado, né? Olha aí. Nossa. Em certos países, os militares são treinados e equipados para lutar contra o inimigo estrangeiro. Entendeu? Entendeu? H não se fez aqui. Pênis. Operação canina. Muita coisa. Muita coisa, meu. E está com fuzil. Olha, de verdade. O som lançou lá, já é bem alto. Era bala minha. Já acenderam. Olha, vire depois de acender. Por que vocês acessem. Camarando. Os caras já acenderam. Os caras nem demoram, né? Ei, o doco. Mas o carinha não viu quem é que tem manifestação? Por que não foi do outro lado? O lugar é para onde ele vai. Ah, essa é a estrada principal, né? Quero tacar. Deixa ele passar. Não vandaliza um pouco. Não podem vandalizar bens particulares. Devem vandalizar bens públicos. Os caras querem atirar pedra. Não, não, não. Não atirem pedra. Não atirem pedra. Não passassem para onde vai, minha senhora. Não, não fazem isso. Não atiram pedra no moço. Não atirem pedra no moço. Não pode passar com a senhora. 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 Esauspiense. É, ele deram o tio aquele gajo, ele deram o tio aquele gajo. Isso é vandalizar bens particulares, assim não estamos nos ajudando. Deixa os caras passarem. Aquele que traçou aqui, deram uma graninha. Um bocado de distorção. Olha, já se foram, não, voltaram a colocar forte. Nossa, eles vão ter muito trabalho. Eles já aparecem, dão um tiro, cai lacrimogêneo. Eles já aparecem, dão um tiro, cai lacrimogêneo e depois some. O povo volta a colocar de novo. Nossa, e outro cara ali, do táxi, está passando mal, porque disseram não passa, não vem com o cara. O cara insistiu e está encurralado. Não tem como passar. Só para vocês terem ideia, estamos na estrada número 1. A estrada aqui liga todas as províncias do país. Todas as províncias. E os caras aqui estão fortes. para a ambulância. Nos dias normais a ambulância nem circula aqui. Caramba, essa foi boa. Bela observação. Se ela se vende ônibus, nos dias normais nem circula, nem vem para cá de ninguém. Aqui na minha, aqui na minha, já aqui na minha cidade. A ambulância circula, mas está vazia. A ambulância circula, mas está vazia. O bom é que temos ali um serviço cinema que é eficiente quando é convocado, é eficiente. Chega no momento, muitas das vezes, salva vidas. Já me salvou, estou de falar. Mas, no dia comum, não circulam. Não circulam. E se circulam, não tem. Não está cheio. Não tem lá doente. Está vazio. Não está doente. Não está doente. Às vezes, eu sou mesmo aquela pira do motorista de tentar ligar a sirene para poder passar à vontade. Entendeu? Mas não tem ninguém lá dentro. Olha a vibração. Com a bandeira da oposição, não tem como não passar. Está autorizado. O cara é do partido que todo mundo quer ver no poder. Eu também, no tempo de manifestação, claramente vou só andar com a bandeira da oposição. Entendeu? Claramente vou andar com a bandeira da oposição. Se eu tiver a ver muitos policiais, pego a bandeira do partido em poder. Para mim poder passar. Mas lá em frente, pego a bandeira do partido em poder e deito fora. Pego a bandeira que eu quero usar. Porque com policiais do regime, não se brinca. Vais perder a vida. Vais perder mesmo a vida. Vai, só está pegando o fogo novamente. Esse é o cenário de Moçambique. O que é isso aí? Vais perder? A casa é da cadeira, velho. Sim, até eles vão conseguir passar aqui. Foram esperto. Foram esperto. Eles me levaram perdoar. Sim. Foram esperto. Muito esperto. Muito esperto. Nossa, estrada bloqueada. Estrada bloqueada. Os caras tacaram fogo. Não estão para nada, não. Essa questão de Moçambique é muito, muito, muito parecida. Parece que estamos a ter o déjà vu, entendeu? Estamos a ter o déjà vu, aliás. Aqui em Angola nós estamos a ter o déjà vu. Porque tudo o que está acontecendo, graças a essas eleições em Moçambique, as fraudes, os resultados banhados, os resultados fabricados, a vitória da oposição, tudo nós já vimos aqui em Angola. Realmente eu posso falar, não vai resultar em quase nada isso que a população está a fazer. Porque quando estamos a falar sobre um partido que é corrupto, é porque tem apoio de muitos outros países. Nesse exato momento a SADEC poderá muito bem intervir nessa situação, mas não, não está lá. A União Africana poderá intervir nessa situação, mas também não. Se nem a SADEC nem a União Africana estão a intervir nessa situação de Moçambique, quem te disse que a União Europeia pode fazer alguma coisa? É que nem a questão do Robert Mugabe. O Robert Mugabe se manteve no poder por muito tempo, graças a outros países que aqueles homólogos, os presidentes daquele país, lhe apoiavam. Por consequência, ele ficava no poder quanto tempo ele quis. Só depois de afundar o país, deixar o Zimbábue lá no fundo do poço, é assim que até o próprio, ele tomou golpe do... Eu também digo mesmo, querem Angola livre, querem Moçambique livre, o golpe tem que vir de dentro, de fora não vai dar. Entendeu? De fora não vai dar. Eu espero muito que Moçambique consiga se libertar. Porque se Moçambique conseguir se libertar da Frelimo, é uma esperança no fundo do túnel para Angola, entendeu? E realmente Moçambique precisa de boa gestão. Tem muita gente em Moçambique passando muita necessidade. É um país rico, tem gás natural. É um país muito rico, mas, cara, eu espero muito que Moçambique vença. Essa é uma batalha de todos nós, todos nós africanos. Na verdade, todos nós africanos não, todos nós do mundo. Eu vou fazer um vídeo falando um bocado mais sobre esse assunto, de uma forma mais técnica, lá no canal 41. Eu te convido, você, ir lá se inscrever e ativar o sino das notificações, falou? O vídeo original do BuVlog, do vídeo que a gente acabou de ver aqui, está aqui na descrição, caso vocês quiserem ir lá. Nos vemos na próxima.